Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você vai acompanhar conosco uma conversa sobre a importância da participação popular no controle dos gastos públicos. E quem conversa conosco sobre o assunto é o senador João Capiberibe. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Acho que esse tema é ótimo para a nossa conversa, uma vez que o senhor, quando o governador, teve uma experiência justamente de uma administração pública mais próxima do cidadão, não é isso? Na verdade, isso vem desde o prefeito. Desde o prefeito. Quando eu fui prefeito, eu tive uma enorme curiosidade, aliás, enquanto candidato. Eu queria saber a origem e como se gastava o dinheiro da prefeitura. Quando tive a felicidade de ser eleito e, na época, 89 a 92, nós ainda não tínhamos essa velocidade toda na informação, não tinha o computador, não tinha internet. E aí eu coloquei um quadro negro na frente da prefeitura com as receitas e as despesas. Dali, então, surgiu a ideia da transparência das contas públicas, até porque o Estado é muito fechado, não é? E as instituições que foram criadas para controlar os gastos públicos, como, por exemplo, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, mesmo o Congresso Nacional, os tribunais de contas, eu diria que estão sob suspeição da sociedade, até porque não conseguem exercer com eficiência esse controle e obrigar o uso correto do dinheiro. Essa eficiência está atrelada justamente a essa aproximação do cidadão? Pois então, mas o cidadão antes não tinha como se aproximar, mas não tinha informação. Com o advento da internet, das novas tecnologias, então se facilitou a informação. Eu mesmo passei uma lei aqui, a Lei Complementar 131 de 2009, promulgada em 2009, que estabeleceu regras claras, obrigando todos os entes públicos a colocar suas receitas e despesas na internet. Daí o governo federal, um ano depois, a controladoria abriu uma nova janela e dali passou a detalhar a despesa. Ou seja, eu posso saber aqui o que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, consome diariamente para atender os seus alunos. Então, todos os gastos do governo federal estão disponíveis. Acabou o CIAF, lembra do CIAF? Lembro. O CIAF era um sistema que precisava de senha e códigos. Com a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, acabou tudo isso. E o cidadão hoje tem, pelo menos de parte do governo federal, uma transparência quase absoluta. Agora, falta o outro salto, porque não basta ter informação. A sociedade tem que se apoderar da informação. E, para isso, hoje é muito importante a utilização, a participação das pessoas nas redes sociais, seja no Orkut, seja no Twitter, no Facebook. O meu Twitter, eu debato muito. O meu Twitter é arroba João Capi. Quem quiser debater transparência, fale com a gente que nós estamos à disposição, inclusive, instruindo as pessoas a pesquisar na sua prefeitura, no governo do seu Estado, para levantar gastos. Porque, enquanto, a sociedade precisa exercer esse controle, porque o dinheiro vem dos nossos bolsos. A carga tributária no Brasil era 35%. Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, até o dia 26 de maio, o que você ganha, o que eu ganho, o que nós ganhamos, o que o telespectador ganha, vai para a União. E nós precisamos aprender a controlar. Já que as nossas instituições republicanas falharam no controle, a gente precisa criar essa possibilidade do controle popular, do controle social. Eu não falo institucional, não. Sei. É social mesmo. Eu falo do controle social e político. Senador, nas redes sociais, nesse contato com a população, o que o senhor nota, qual é a maior dificuldade em exercer esse papel? Porque, assim, a gente... A impressão que eu tenho, o senhor me corrija se eu estiver errado, é que o eleitor, ele não se vê... Na hora do voto, ele não enxerga, por exemplo, que ele está elegendo no parlamento um representante que irá elaborar o orçamento. Ele não vê essa ligação dele como cidadão, elaboração e execução de orçamento. Está certo isso? Eu diria que sim. Eu acho que a lei não vê o Estado como um todo. Não vê. Depois tem outra questão muito importante que a gente tem que reconhecer. Os impostos no Brasil são cobrados de forma indireta. Ninguém sai, vai ao banco pagar o seu imposto de renda. Já vem descontado contra-cheque. Os franceses, os europeus, não. Eles recebem integral salário, aí eles pegam, vão lá no banco e recolhem o imposto de renda. O imposto de renda é do que é a tributação. Os impostos de consumo aqui são indiretos. O cidadão não sabe que paga imposto. Então, isso cria uma dificuldade na cobrança. Então, ainda nas redes sociais, no Twitter, as pessoas ainda têm essa dificuldade da preocupação de dizer, olha, esse dinheiro é meu, o Estado me representa, o Estado foi organizado para minimamente combinar a vida da gente em sociedade, mas o dinheiro que está lá é meu. E eu preciso, então, acompanhar os gastos desse dinheiro. Ainda não tem isso. Eu acredito que nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá na hora que nós tivermos uma lei que obrigue a esclarecer a composição dos impostos nos produtos. É uma lei que já tramita aqui, eu dei entrada em 2003, já se aprovou vários outros projetos nesse sentido. Mas o que é que eu quero dizer? Quando se anunciar um carro na televisão e diz que esse carro custa 30 mil reais, eu quero saber quanto é que tem de imposto lá dentro. Então, em vez de anunciar uma oferta de 30 mil, vai ter que, não, olha, o carro é 20 mil. Mas o imposto tem que separar o que é imposto do que é produto. Aí, eu tenho certeza que vai crescer. Essa é uma informação transformadora. Crescer a consciência coletiva de controle dos gastos. Mas a sua experiência expondo os gastos, que foi uma experiência inédita, né, senador? Claro, foi o primeiro caso. Ela foi transformadora. O senhor testemunhou a transformação? Foi, mas nós tornamos o Estado eficiente na aplicação do dinheiro. O que foi que nós fizemos? Nós colocamos na internet, fizemos um programa, todos os entes públicos, eles têm um sistema de gerenciamento de finanças e de orçamento, né? Então, nós pegamos esse orçamento que era fechado, colocamos um link na internet e abrimos para todo mundo. Então, como é hoje? Hoje, o governo federal, é claro que não são todas as instituições, por exemplo, várias instituições são absolutamente fechadas. Aqui no Senado, você pode chegar ao detalhe das despesas. Mas no Supremo Tribunal Federal, você não chega. No STJ, você não chega. Nos tribunais de justiça dos estados e nas assembleias legislativas... Também não. ...é completamente fechado, mesmo com lei obrigando. Parece-me que... Bom, nesse país tem um ditado que diz, tem lei que pega, tem lei que não pega. Tem uns que são obrigados a cumprir a lei e outros... E talvez essa não tenha pego, pegado como deveria, não emplacou como deveria, talvez, justamente por essa dificuldade do cidadão exercer o seu direito a partir daquela lei. O senhor não acha que é por aí? Olha, eu diria que ela já pegou uma parcela importante dos entes públicos, né? Já em alguns estados, tem estados com muita transparência. Eu poderia citar o Amapá mesmo. Você tem a folha de pagamento de todos os servidores do Amapá, a prefeitura de São Paulo, você encontra lá, o estado de São Paulo, Pernambuco. Os estados, os executivos já deram saltos importantes, avanços importantes. Agora, a gente precisa dessa lei que separe imposto de produtos, para a gente fechar o ciclo para criar o controle social. Nós estamos com dois assuntos tramitando aqui na casa, em reflexão, pelo menos em graus diferentes de tramitação. Eu gostaria de saber o quanto isso facilita esse acompanhamento cidadão. O primeiro seria o Código de Defesa do Contribuinte. E o segundo, essa reflexão sobre o pacto entre os entes federativos, a distribuição do que é arrecadado dos recursos, né? O senhor acha que esses assuntos em discussão e sendo amadurecidos aqui na casa, refletem de alguma forma nesse controle social? Olha, eu sou recém-chegado na casa. Não estou acompanhando esse debate, mas eu tenho uma concepção. O Senado e a Câmara debate, discutem leis, projetos que são do interesse das instituições. A maioria dos projetos, a maioria das leis, não são do interesse direto do cidadão. Eu acho que nós temos que produzir alguns mecanismos capazes de dar ao cidadão iniciativa e de permitir o acesso cada vez mais completo. É verdade que nesse aspecto nós avançamos. Da informação, nós avançamos. Agora, é claro que se nós devolvermos, por exemplo, a União é gulosa, não é? A União tem um apetite insaciável porque tem um compromisso que o povo brasileiro não tem conhecimento. Você tem uma ideia? Eu duvido que pouca gente, vou dizer aqui uma coisa, pouca gente vai duvidar. 46% de tudo que nós pagamos de imposto, o governo federal usa para a rolagem da dívida, para juros e amortização da dívida pública. Está muito longe de investimento, por exemplo. Não, 46%, você imagina, pergunta ao telespectador, na sua casa, dê um balanço. Se você perdesse do dia para a noite a metade do que você ganha, como seria a sua vida? Por isso que nós temos dois países no Brasil. Nós temos dois países. Nós temos um país da opulência e temos o país da miséria. Porque se da nossa contribuição, 35%, imagine, é igual da Alemanha. Os alemães pagam 35% de carga tributária e os canadenses um pouco menos. não é? É. Eu morei no Canadá, qualidade de vida lá, uma maravilha. Eu tinha educação de graça. Saúde. Saúde de graça. Eu tinha justiça de graça. Sistema de transporte maravilhoso, água tratada, energia elétrica, não faltava nada. Provavelmente segurança. Isso com a mesma carga tributária do Brasil. Então, o problema é que nós temos um sócio ganancioso, voraz, terrível, que leva a metade de tudo que nós ganhamos. E, realmente, aí você precisaria de um cidadão um pouco mais ativo, mais participativo, mais consciente, né, senador? Imagina, nós precisamos saber exatamente por que nós pagamos quase a metade de tudo que nós ganhamos para os bancos. Você já viu? Senador, o senhor está levantando questões e os meus dez minutos já acabaram. 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 Mas a gente volta a carga. Ótimo. Eu vou encerro convidando o senhor para mais uma entrevista. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa, senador. Muito obrigado. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Hormann e esse é o programa Argumento. E se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800-612211. A ligação é gratuita ou acesse www.senado.gov.br.tv. www.senado.gov.br.tv